Olá, vamos começar mais um Papendo Comigo, Cristina Steschi. E hoje a minha convidada é uma moça bonita que vem ali do vizinho município de Pinhão. É a Letícia Martins. E para vocês terem uma ideia, ela foi a vereadora mais nova do país quando se elegeu com 18 anos. Letícia, seja bem-vinda. Vamos lá para o nosso bate-papo. Olá, Cris. Primeiro, eu quero agradecer esse espaço tão importante nesse formato de podcast. Eu estava comentando com você, que eu acho muito interessante. É um formato gostoso das pessoas terem acesso à informação. E principalmente falando sobre um assunto que a gente gosta e que as pessoas gostam também, né? Que é a política. Oi, Renata. Fico muito feliz por estar aqui novamente, né? Novamente. Mas fazia tempo que a gente não conversava. Muito tempo, né? É que eu conversei com ela quando ela se elegeu, então, a vereadora mais nova do Brasil. Menina, como você resolveu entrar na política? Fica assim, de cara com 18 anos. 18 anos, a meninada quer balada, quer essas coisas e, de repente, você vê e adora. Exatamente. Então, assim, eu sempre gostei muito. Sempre fui uma criança muito comunicativa. Mas era aquela criança que as professoras faziam, as atividades, eu estava lá na frente. Sempre. Então, essa é uma memória que até hoje a gente encontra com as professoras. Elas comentam que eu sempre fui uma aluna muito que gostava de tomar frente das coisas, assim. Uma liderança. Uma liderança, né? É um sonho ali de liderança. E desde minha infância, eu sempre gostei e falava, quando eu crescer, eu quero ser delegada, vereadora e dona de mercado. Mas não queria ser caixa? É, não queria. Eu queria ser dona de mercado. Então, assim... A minha filha queria ser, que é advogada também, né? Queria ser caixa do supermercado. Mas por que não queria ser caixa? Ela achava que o dinheiro ia tudo pra ela, entendeu? É, não deixava que você é uma avó na manhã. E aí, fui crescendo com aquilo, de ser uma criança, uma liderança, muito comunicativa. Mas foi chegando na adolescência, o momento do país, a gente passava por um momento bem complicado, diga-se assim, né? Que as pessoas encontravam-se ainda mais frustradas com a política, com questão de corrupção, tudo o que havia acontecendo, essa baderna no país, lá em 2014. Então, eu tinha lá nos meus 14 anos, né? Tinha 16 anos aí. E aí, quando veio as eleições, o período ali pra se filiar, a gente começou a conversar. E eu falava, eu vou retornar agora, vou iniciar o período da faculdade. Então, eu tava morando aqui em Guarapuavo pra terminar o ensino médio. Vou retornar pro Pinhão, porque eu vou ser candidata a vereadora lá. E vou colocar... É convicta, gente. É convicta. Família achando doida, né? A gente nunca teve ninguém diretamente envolvido com a política da família. E aí, dito e feito, comecei o primeiro período da faculdade de Direito. E aí, voltava todos os dias. E aí, fui, me filiei no partido político inicialmente. Quando fui tirar uma certidão eleitoral, eu não estava filiada em partido político nenhum. Nem tinha me filiada. Não acreditaram. Não acreditaram. Aí, eu falei, ah, parece que já não tá sendo, né? Não fazem tanta questão que eu fico. Então, agora eu vou buscar um partido. E fui e me filiei no PSD na época. E aí, isso lá em abril, quando encerrava o período de filiações. E fui conversando com a família, tentando convencer a família. O pai e o mamãe. O pai e o mamãe, que eu queria participar. E eles, a mãe, principalmente a mãe sempre alertava, ó, as pessoas podem ser muito boas. Mas quando se expõe na política, é aquilo, nem sempre é filtrado o que é bom e o que é ruim. Então, vai se envolver justo nesse momento. E a gente ia conversando e eu fui honrando. Falei, não, vamos mais perto, então eu vou decidir. E aí, teve uma frase que minha mãe falou assim, no dia da convenção, ela falou, se for o que você quer, inclusive minha mãe tá aqui. Pois é. Ela está com assessoria com o moleque. Com assessoria. Se for o que você quer, a hora que você chegar lá na convenção, você vai ter convicção disso. Se a política realmente for, né, se tiver no teu sangue, for aquilo que você acredita. E, dito e feito, cheguei na convenção, ia ali conversando com uma pessoa ou com outra. Falei, é aqui que eu quero estar. Sabe? Então, foi esse sentimento. E um sentimento, principalmente, de olhar pelas pessoas que precisam. Porque, eu sempre falo, eu com 18 anos, eu resolvi sair da minha bolha social, né, de uma família, assim, financeiramente estável, estabilizada. Estava cursando a minha faculdade, estava na fase da juventude, que, como você disse, o pessoal da sua idade quer aproveitar, curtir a vida. E eu queria aproveitar e curtir a vida, mas eu queria também poder contribuir com boas ideias pro lugar que a gente vive. A gente vê hoje municípios menores com potencial tão grande e porque só, né, lá no Pinhão a gente precisa ficar sempre na mesa. Foi com esse intuito principal que eu entrei na política. Eu quero fazer a diferença no lugar que eu vivo. Bom, você falou há pouco que o vírus da política já está no teu DNA desde sempre. Então, eu queria saber, por exemplo, você nasceu no Pinhão, vamos apertar o botãozinho aqui, fazer uma viagem lá atrás, na tua infância. Como que foi assim? É, então, a minha mãe engravidou de mim, vidiu. Aliás, gente, isso que eu queria contar pra vocês. Olha que doideira. A mãe dela estava me contando agora há pouco que amamentava o seu irmão, né? Deu um ano e sete meses e tinha de um. E engravidou. Da Tio Linda. Eu vou chamar de Tio Linda. E aí... Mas depois eu vou contar pra vocês o que o médico disse quando a mãe dela chegou lá e recebeu a notícia. Depois eu conto. A gravidez já começou um desafio. Eu sempre gostei do desafio, né? E aí, nasci no Pinhão mesmo, no Hospital Santa Cruz. Existe hoje? Existe? Não, o Hospital Santa Cruz ele fechou. E agora vai reabrir, né? Mas com outro nome, com outro corpo. Mas o Hospital ele fechou ali. Foi por muito tempo, nasceram muitos Pinhões. Mas agora... Aliás, teve até uma polêmica ali, né? Eu sei que eu fiz várias matérias a respeito disso. No momento, inclusive, não nascem mais Pinholenses, né? Pois é. Nascem agora um ano. Então, nasci lá e estudei a minha vida inteira também no Pinhão até a minha oitava série. Fiz escola pública até a quarta série, até a sexta série, aliás. E aí, fui pra escola particular, conclui até a oitava série, que hoje é o nono ano. E daí, vim fazer o ensino médio pra Guarapava, que era pra eu ir pra Curitiba. Mas eu sempre fui resistente em sair do Pinhão, então Guarapava era o máximo que eu conseguia chegar. E aí, voltei e fiz a graduação. Mas a minha infância, assim, sempre foi uma infância muito feliz, eu falo assim. Eu sempre gostei de viver a infância, assim. Então, a gente desfrutava, de fato, das brincadeiras ali, brincava na rua. É uma infância muito, assim, umas memórias muito boas. Sempre cheio de meninos na minha casa, de amigas. Então, sempre gostei de pessoas ao redor de mim. É, eu até fiz essa pergunta pra tentar recuperar de onde vem essa tua preocupação com a população de baixo poder aquisitivo, né? Você observava, desde criança, assim, a vida, o teu entorno, como que surgiu isso? Exatamente. Então, a gente é de um município que o Pinhão é muito carente ainda, né? Tem um baixo DH, né? Tem um baixo DH. Então, como eu convivi muito tempo na escola pública, eu conseguia, era nítida essa percepção de diferenças, sabe? De desigualdade. E eu sempre observei isso e, da minha forma ainda criança, eu tentava contribuir. Então, as minhas amigas, que tinham diversos parâmetros sociais, eu trazia, eu gostava de levá-las pra minha casa. E, assim, se tinha uma roupa lá, eu gostava leve, sabe? Então, sempre de uma forma, assim, de criança, eu gostava de trazer as pessoas perto de mim e poder ajudar. E a nossa família, no geral, ali também, sempre foi uma família que gostava de ajudar as pessoas, né? Isso não é um dever, isso não é o máximo, isso é a nossa obrigação como ser humano, né? Mas a gente sempre teve essa veia de olhar para o próximo, que na política é isso. Não é nada mais que você tratar as pessoas com amor e olhar por aqueles que precisam. Então, eu vejo dessa forma, sabe? Minha influência relacionada com esse DNA político tem muito disso. Por exemplo, a minha avó sempre acolheu muitas pessoas dentro da casa dela, pessoas de todos os lugares ali do Pinhão, sempre trazendo, sempre ajudando, sempre fazendo esse papel social que eu preciso através da política. Então, eu acredito que tudo isso é relacionado, sabe? Bom, eu fiz essa pergunta para você porque o Pinhão, dessa tua percepção pelo pessoal de baixa renda, pelas pessoas, porque o Pinhão tem essa característica, né? São muitos poceiros, muitos, acho que acampamentos, não sei se chega a ter um assentamento regularizado mesmo. Hoje são poucos os assentamentos regularizados e a maior parte do Pinhão, na verdade, ela não tem, né? Não tem essa regularização fundiária e é o que nós mais batemos hoje. E a gente sabe que a falta dessa regularização, ela impacta principalmente socialmente. Mas você veja bem, o impacto é bem maior porque ela dá reflexo na economia, ela dá reflexo na cultura, em tudo. Exatamente, tudo. Então, toda essa... E o Pinhão sempre foi assim e a gente vem a passos lentos na questão da regularização ali, caminhando e a gente, com tudo isso, sempre teve esse IDH muito baixo, sempre houve essa grande parte da população e essa percepção. Eu falo porque quando... E é uma coisa que às vezes as pessoas questionam o fato de eu estar na política ou não inteira, mas por que ela tá, né? Ah, uma patricinha. Ah, é uma dondoca. Por que que tá fazendo? Você não se der uma patricinha? Ah, eu não se der. No bom sentido, eu ouvi ainda, falei assim, ah, me chama de patricinha, eu já nem ligo mais. Mas é porque, assim, as pessoas às vezes não entendem o porquê de estar na política quando poderia estar na minha zona de conforto. Porque é tão mais fácil, né, que você ficar no comodismo, ficar ali no conformismo e reclamando, às vezes, do lugar que você vive, reclamando dos políticos, reclamando que a saudade não se desenvolve e ficando onde você está. E eu sempre tive essa percepção, mesmo assim, quando pequena, mas principalmente depois que fui para uma campanha ali com os 18 anos, aquele choque de realidade, eu falei, meu Deus, assim, eu tenho, ao mesmo tempo que eu era tão grata pelas coisas, nunca saber o que é fome, nunca saber o que é frio, ter uma casa aquecida e o porquê que tantas pessoas não têm isso. Então, tantas pessoas têm medo de procurar a saúde porque têm medo de se humilhá-las, sendo que elas pagam para receber aquele serviço do setor público. E o porquê tanto, né, porque é como você disse, é quem mais precisa. Então, a gente, às vezes, tem um meio de buscar um atendimento, uma consulta, tem um meio de buscar uma educação, tem um lugar para viver, tem um, enfim, todos os meios é muito fácil, e quem não tem? Então, é por esse propósito hoje que eu me mantenho na política e que eu não desisto, né, porque tem os obstáculos, tem as adversidades, mas eu acredito que a gente pode fazer muito. E pode olhar com amor para as pessoas. Tá, enquanto vereadora, você conseguiu avançar em alguma coisa, algum projeto de lei, de política pública, alguma coisa nesse sentido? Enquanto vereadora, a gente fez diversas ações, então, desde o momento que eu assumi, eu busquei fazer um trabalho diferenciado mesmo. Então, com recursos ainda na cidade, a gente não tinha, talvez, essa cultura tão forte, assim, de buscar, o vereador pode trazer recursos, a função dele não é só fiscalizar ele lá, pode fazer essa ponta com o governo do estado. E a gente, com isso, viabilizou a primeira demanda, que eu considero, assim, uma das mais importantes para nós, quanto jovens, quanto estudantes, para um município que pensa em ter oportunidades. Nos 14 primeiros dias, ali, então, a gente tinha 14 anos de transporte universitário gratuito para todos os estudantes. Em média, vinham 700, 800 universitários para Guaracuava, para Guaracuava, para Guaracuava. Nossa, muita gente. Muita gente, muita gente. E ali, quando entrou o governo atual, que eu era, o governo anterior, que eu era oposição, eles decidiram cortar o transporte e ser pago a partir daquele dia. E, assim, aquelas famílias, tinham famílias que tinham 3 estudantes em casa, 4. Você pagar R$120,00 por aluno, você tem um impacto muito alto nas famílias. E aí, eu estava viajando ainda, retornei e estava tendo uma confusão na Câmara mesmo, vendo quais seriam as meias, possíveis negociações, não conseguimos chegar no consenso. E aí, eu liguei para o deputado, na época que eu não conhecia, que era o deputado Lúcio, e falei, ó, se o senhor quer começar a atuar no Pinhão, quer iniciar uma parceria, então, vem amanhã aqui, que eu quero conversar, mas hoje eu tenho uma demanda. Mas hoje eu tenho uma demanda. Já encontrou. Já encontrei. Ele chegou lá, e aí eu exposto toda essa situação, ele falou assim, ó, o governo hoje ainda não pode investir na questão do transporte universitário, mas a gente pode fazer um meio de troca aí com o prefeito, desde que ele se comprometa, que vai fazer esse repasse e manter o transporte. E foi isso que foi feito, sabe, o prefeito na época tocou, e com isso a gente conseguiu dar continuidade dos dois anos de transporte gratuito para esses universitários, para poder continuar gerando oportunidades. E aí, de lá em diante, foram inúmeros recursos, né, mais de seis milhões de recursos para o município. Nós tivemos também a construção de uma sede da melhor idade, que era um sonho dos nossos idosos. E foi muito emocionante, assim, porque eles falavam que a gente nunca imaginou que uma jovem ia valorizar nós. E que era um sonho para eles terem um espaço para desenvolver essas atividades. Então, na parte de recursos, foram inúmeros que tinha esse olhar voltado social. E de projeto de lei, nós tivemos a aprovação de diversos projetos de lei, um deles era da carteirinha do autista também, que era, assim, um sonho para poder dar dignidade, tanto para os autistas quanto para os pais também, né, buscarem os seus próprios recursos. Tivemos o projeto de lei do programa do primeiro emprego. E aí, Cris, que vem também as frustrações, né, porque o projeto foi lindo, aprovado e tudo. Aí a prática, a execução... Isso é complicado, né, porque se você percebesse, a maioria das tuas frustrações está quando você põe a tua expectativa em cima do outro. Aí eu falava, tá bom, o projeto tá lindo, tá maravilhoso, agora só falta executar. E aí ficava, não ia na casca, assim, em alguns setores, né. Mas a gente teve diversos, assim, projetos que foram muito importantes também para o município. E eu acredito que consegui retribuir aquilo que a população esperava, com muita seriedade, assim, com muita transparência também, levando para a população e podendo desenvolver esses projetos. Teve a criação da Procuradoria da Mulher, também, né, foi aqui em parceria com a velhadora, para a gente conseguir atender o número das mulheres, né, vítimas de violência doméstica. Então, fazer esse atendimento, dando-se suporte para as mulheres também. Tá. E por que, assim, já na próxima eleição você lança teu nome à prefeita? Você achou que já estava pronta para um passo maior? Eu sempre tive muito claro para mim que política não é profissão. Então, você faz a tua contribuição, demonstra o teu trabalho, retribui aquilo que as pessoas acreditaram em você e pronto para a outra. A oxigenação. Segue para frente, né, é oxigenação da política, sempre fui muito defensora disso. E desde o momento que eu assumi, eu sempre deixei claro para o meu grupo que eu não seria candidata à reeleição. Então, eu faria o meu melhor, o melhor trabalho possível com respaldo, mas eu nunca seria candidata à reeleição. E aí, quando chegou no ano eleitoral, em conversas com o grupo, eu não sou candidata, inclusive, vou dar todo o suporte para quem é para os novos candidatos, sou defensora disso, mas eu não vou. Ah, Letícia, é mais fácil. Mas eu não queria um caminho mais fácil, né, porque seria contraditório com a reeleição que eu defendo. Eu falo assim, ou eu sou candidata à prefeita, ou eu não sou candidata a nada. É difícil? É difícil. Mas a gente precisa plantar a semente da mudança nas pessoas. Porque se a gente não gerar essa possibilidade, né, para os pinhões que eles podem mudar, que podem ter um olhar feminino, sempre vai sendo os mesmos. Então, eu não vou ficar aqui três, quatro mandatos como vereadora, por mais que eu tenha, não tinha certeza, mas tinha uma certa possibilidade alta de ser reeleita, e vamos, bola para frente. Então, e aí que veio a minha candidatura de prefeita. Fui candidata e coloquei meu nome à disposição. Você já tinha mudado o partido? Estava, já tinha mudado na janela ali, tinha mudado para o Avante. Na época foi o governador que passou o Avante, porque o PSDB teria um candidato. Então, como não deu para manter ali a mesma relação, eu peguei e fui para o Avante. E aí, disputamos a eleição, sendo a primeira candidatura feminina do Pinhão. Já está fazendo história. Primeira, a vereadora mais jovem do país. Do país. Primeira vereadora, no município. No município. Aliás, foi a primeira vereadora. Não, mulher não. Nós tínhamos, ao longo dos anos do Pinhão, teve cinco. Nossa, que coisa boa. Que coisa boa. Mas então, a primeira candidata à prefeita. E uma chapa 100% feminina. Olha! 100% feminina. Nossa! Nós somos muito ousadas. Foram mesmo? Muito ousadas. A nossa chapa era 100% feminina. Eu contei com a minha vice. Era uma mulher que nunca... A Lia, que tem muito carinho por ela. Nunca se envolveu na política. E na época a gente estava trabalhando para ela ser pré-candidata à vereadora também. Colocando discussão. Mas já estava com a caminhada dela construída. E nós estávamos com o Avante ali, com a chapa pura. E até houve a possibilidade de eu ser vice do prefeito José Venturino, o falecido. Seria prefeita, menina! Seria prefeita hoje para a candidata à reeleição. Exatamente. Mas eu falo assim, tudo acontece como tem que acontecer. Na hora que deve acontecer. Então, não deu certo ali pelas razões de divergências mesmo entre o partido. Pessoa, né? E aí eu falei, não, vou manter a nossa candidatura do grupo. O grupo também achou melhor fazer uma caminhada sol. E projetar o nome. Mostrar que a gente tinha. Se era falta de coragem. A gente tinha coragem. E aí a Lia veio cooperar. Colaborando muito com o vice. Abrindo mão na eleição. Olha, praticamente certa. Sim. Eu dei uma eleição muito certa. A caminhada dela estava muito linda, assim. E veio cooperar sendo vice. Então, eu tenho muita gratidão por ela. Por tudo que ela fez. E se dispôs, né? Topar essa caminhada que era desafiadora. Com certeza. E assim, a gente tinha uma projeção bem pequena. Mas a gente vai fazer história. E o resultado da eleição, assim, nós perdemos, mas saímos ganhando muito. Sabe? E realmente parece que conseguimos plantar na cabeça das pessoas essa semente da mudança. Podemos expor nossos projetos. Conversar com muitas pessoas de uma forma muito limpa, sabe? A política que eu acredito realmente. E de lá pra cá, assim, nesses quatro anos fora da política, de certa forma, esse desejo nunca morreu. Esse desejo nunca saiu de mim. E continuar trabalhando e sabendo que a gente pode colocar esses sonhos que estão ali na gaveta. Com certeza. Mas nesse inteirinho, você não se elegeu, ficou sem o mandato, como que você continuou essa tua caminhada? Você continuou tendo contato, fazendo a tua política, ajuda as comunidades e tudo mais? Porque eu acho que o interior é mais complicado, né? É. A gente continua. Então, logo passou a eleição, ali no domingo, na outra semana a gente já passou voltando fazer agradecimento em muitas comunidades, porque eu sempre bati nessa questão, você precisa ser grato, independente do resultado de cada pessoa, mas você precisa agradecer aqueles que confiaram. Então, o meu contato com as pessoas sempre continuou. Claro, que de um ritmo menor, porque eu falo que tem que fazer a política e tem que trabalhar também. Tem que sobreviver. Tem que sair. E aí, eu tive um convite muito especial, que foi do deputado Rússim, para trabalhar com ele junto na Assembleia, coordenando aqui a região, no Centro-Sul, e através disso continuamos muito ativos na política, principalmente, quando andando, trazendo recurso para o Pinhão, cuidando de todas as demandas, então eu não sabia de um recurso, manda para o Pinhão. E dessa forma a gente conseguiu continuar muito ativo, ele também fortaleceu, o grupo foi ganhando mais corpo ainda, e dessa forma continuamos sempre bem ativos. Tá, mas é fácil para você, nessa condição de coordenadora regional, por exemplo, chegar para o prefeito e dizer, ó prefeito, eu estou trazendo um recurso, ele sabendo que você pode vir a ser adversária dele numa próxima eleição. Não. Não. Então, no começo foi difícil, sabe? Eu brinca sempre... Eu vou colocar, então, eu nem para dessa menina. Eu tinha muito, assim, considero assim, um ícone pinhonense político que era o seu Zé Vitorino, mas ele era um mito, né? Era um mito. Mas a gente tinha... Como a gente não conseguiu convergir, foi meio que turbulento o início ali, e colocar o trabalho que queria fazer, ó, olhando pelos municípios, né? Vamos esquecer que a gente vai ser adversários lá na frente. Então, no começo teve um pouco difícil, mas a gente conseguiu ali, através dos vereadores, através do próprio grupo, continuar atuando. E hoje o município, ele precisa do governo, né? Ele precisa desse suporte dos deputados também. Então, de certa forma, ali a gente conseguiu ter um bom diálogo. E com o prefeito atual, a gente conseguiu também construir. Ele indicou o deputado para ser representante do município. Então, isso facilitou e abriu muitas portas. E sempre foi muito claro, assim, ó, não sabemos do futuro lá na frente. Mas a gente não precisa priorizar as pessoas. Quem é, os munícipes, quem é que precisa e o porquê nós estamos na política. Então, tem momentos que está mais sensível ao político que há esse afastamento, há esse conflito, ali, até de informações, de repente pode impactar nas demandas. Mas se a gente está disposto a fazer o bem, se a gente está disposto a contribuir realmente e esquecer que eu posso beneficiar o prefeito através de um recurso destinado para o município, se eu estou focada nisso que eu posso beneficiar, então eu tenho que me retirar. Porque eu estou indo contra aquilo que eu defendo, contra aquilo que eu acredito. E, mas faz parte, tem os momentos. É, toda essa tua visão, essa, é uma ideologia, né? Você consegue fazer com que a população absorva? Consigo, claro, com muito diálogo. Eu respondo isso para a população também. E até lembrei, Cris, uma situação bem interessante, na minha jornada de vereadora, deu posição e, assim, eu sempre tive um ótimo relacionamento com o prefeito da época, sabe? Nós éramos... Era o Odir, né? Era o Odir. Então, eu fui eleita pelo PSD, que na época estava no governo, né? Ele perdeu a eleição e o Odir que se elegeu e eu era oposição dele. E a gente sempre teve um ótimo diálogo, conseguindo esse aspecto de recurso, ele era muito parceiro, eu sempre fui muito legal. Então, assim, a gente, na hora de colocar as duas na tribuna, era uma coisa. Mas depois a gente conseguia sentar e conversar e pensar do melhor para o Pinhão. E, por algumas vezes, eu fui cobrada desse meu posicionamento, de estar ajudando a administração. Pois é, Cris, isso é uma coisa muito doida, né? Porque, poxa, você está lá, sempre a cara do povo. Quem paga o teu salário é o povo tenha votado em A, B ou C. Mas você está lá para defender o interesse da população como um todo, a partir do momento em que você se elege. Aí, como que vem um outro político que tem o mesmo, entre aspas, propósito de ajudar a população e cobra uma coisa dessa de quem faz? Não está olhando o povo. Está olhando tudo menos o povo, né? Com certeza. E eu falei, eu não tenho ideologia, assim, eu não tenho um lado político a partir do momento que eu estou aqui. Então, se é bom, é um projeto que é interessante para as pessoas, eu vou ser favorável. Não é interessante, eu vou ser. E, às vezes, poderia ser você. Na citação, eu seria totalmente desfavorável. Então, eu sempre defendi. E, mesmo fora, eu continuo nessa mesma linha, sabe? De olhar pelas pessoas, olhar aquilo que o povo espera da gente, quanto político. Mas tem a questão de ego, de verdade. Então, na época foi difícil. Eu cheguei, eu pensei, você está ajudando o Odir. Eu falei, mas o Odir já não entra no ônibus todo dia buscando uma oportunidade de cursar uma faculdade. O Odir já está ajudando o povo. Estou ajudando as pessoas. E a gente, quando político, deve pensar dessa forma. E, talvez, por essas e por outras, por esses pensamentos, e olhar o próprio eu, é que hoje as pessoas estão tão desacreditadas na política. Porque, de fato, por muitas vezes, parece que é só por interesse próprio. Então, nós temos que tomar esse cuidado e colocar sempre a prioridade das pessoas. O que importa para nós é as pessoas, não é partido, não é bandeira, não é ideologia, enfim. E até porque a política passa e continua ali sofrendo. Sofrendo. Pois é. Você disse há pouco que você é chamada de dondoca, de patricic, que você assume esse lado e tudo mais. Como que é a tua inserção dentro da sociedade, dentro da vida cotidiana do município? E até que ponto a Letícia e a Patricinha se confundem com a Letícia que defende a baixa renda, vamos assim dizer? Eu acho que vem muito... Eu sempre tive uma coisa muito comigo, é que eu não vou vestir um personagem para ser uma política. O personagem político é o que muitos esperam. Então, eu vou continuar sendo sempre eu. O Patricinha, ele vem muito, eu acho, da forma de a gente se vestir, de se comunicar, até da base que a gente vem. E eu nunca levei isso como ofensa, porque Patricinha no sentido... No sentido social, da condição social, eu falo assim, graças a Deus, hoje eu sei valorizar muito e olhar com muita gratidão a nossa trajetória da onde a gente veio, graças ao esforço dos meus pais, que não foi fácil. Meu pai foi o primeiro engenheiro da época que teve a oportunidade de fazer uma faculdade pública do Pinhão. E ele, junto com a minha mãe, com muita luta, com muito esforço, após um período de 25 dias numa UTI que ele passou. Viram ele até então, era engenheiro da prefeitura. Eu gosto de contextualizar isso pra chegar... Porque às vezes as patricinhas... Só verem que é Patricinha, né? Como se fosse a uma unidade. Ele era então engenheiro da prefeitura, trabalhava ali e ele teve pancretica aguda. Nossa! Ficou 25 dias na UTI, minha mãe não tinha um convênio na época, vendo formas de conseguir se virar, pagar o hospital, adiando ali, e emprestando, vendendo o que tinha e o que não tinha, enfim. E aí, após o retorno do meu pai, muitas dívidas, ele se recuperando e não tinha como continuar. E aí ele já tinha tentado abrir uma empresa, não tinha dado certo. E aí ele falou, não, vamos tentar abrir uma empresa e mexer com obras públicas. Com licitação. Trabalhar com licitação. E foram, e a minha mãe sem ensino superior, mas com uma inteligência, eu vou puxar o saco dela. Ela já quer de virar o hospital, e ela sempre fala, ela como mulher, essa é a minha maior referência, porque vindo da onde a gente veio, de uma família com diversos problemas sociais ali, e conflitos sociais, pegou e começou a devorar a legislação, e aprender, trabalhar com licitação. E hoje tem uma empresa com 19 anos de história, e que emprega diversos pinhoenses, levando do pinhão para fora, trabalhar para trazer o sustento para os seus lares, ali em pinhão, buscar oportunidades. Então, não é porque hoje, para mim, é fácil, que lá atrás não existem pessoas por trás que trabalharam muito para a gente chegar onde a gente está, com honestidade, com seriedade. e hoje eu sei olhar de uma forma bem positiva isso, e não levo como uma ofensa, porque eu sou muito grata por tudo que a gente tem, e por isso que, como eu já falei, eu quero poder contribuir para aqueles que não têm, fazer a nossa contribuição, fazer a minha parte. e a minha inserção nesse meio com as pessoas é dessa mesma maneira. Então, eu sou quem eu sou, as pessoas sabem, eu contextualizo tudo isso para elas, e coloco o meu propósito maior, conversando olho no olho, e colocando para elas esse desejo de mudança com todos os projetos, falando o que é possível, que eu sei os caminhos, a gente sabe os meios, e hoje eu quero contribuir, e poder dar dignidade, e poder dar oportunidade para essas pessoas. no município, para que a gente não tenha mais famílias tendo que trabalhar para fora, para que as suas famílias fiquem, para que esses jovens que estão se formando retornem com essa mão de obra para o nosso município. Mas essa inserção nesse meio é no dia a dia. Hoje, além de política, além de política, eu sou advogada, eu sou empresária também, então eu tenho uma loja, recentemente, e assim, hoje também contribuo, de certa forma, com uma parcelinha ali, para a geração do emprego do município, quando eu tenho que fazer a arrecadação, e tudo isso, eu só não posso, a gente precisa estar em constante evolução, precisa estar trabalhando, e às vezes as pessoas só olham como uma patricinha, mas não olham que tem a Letícia, que tem uma história, que tem um trabalho hoje prestado para o município, e deixando um pouquinho aquele estereótipo político, e eu entendo, de certa forma, às vezes as pessoas julgarem o patricinha, porque antigamente, e ainda tem, é muito perfilzão político, perfilzão daquele tipo de política, esse estereótipo, e eu sempre falei, a humildade não é, a humildade não é o que você veste, Cris, não é, não está como você fala, não está com aquilo que você tem, a humildade principal, é você ter a capacidade de ouvir, as pessoas, de escutar, de conversar, de saber como que você pode fazer algo por elas, e hoje, o WhatsApp, essas coisas, a internet, as pessoas estão tão carinhas, de falar, de serem ouvidas, às vezes você tira uma pessoa, de um desespero só, achando o que ela fala, isso é muito interessante, que algumas vezes, como vereadora, eu ia acompanhar o pessoal, ali no posto, e a gente começava a conversar, e quando ia conversando, eles iam saindo ali, do portão do posto, para fora, e desistiam de consultar, hoje as pessoas estão carentes da atenção, porque às vezes a gente está tão focado, ali no trabalho, na correria do dia a dia, até no celular, coisas que às vezes não são interessantes, que uma conversa, olho no olho, é rara. Meu Deus, hoje é antigo de luxo. É antigo de luxo. Então você sentar ali, conversar com um idoso, sabe, e poder escutar as histórias, as experiências, É o que ela fala, é a experiência. Sabe, é muito raro, então esse momento, com as pessoas, que é diferenciado, hoje é raro conosco, e eu tento sempre conversar com as pessoas, não espere que eu vá ser, de uma forma, talvez, não existam pessoas iguais, e no meio político menos ainda, então se eu for ser como aquele político lá, que é o político popular, mas é talvez o político popular, que está nas costas, não é o político que vai resolver o teu problema. Eu acho interessante, você falou há pouco, da questão, eu sou quem eu sou, porque o que a gente vê, isso é de uma política ultrapassada, mas tem, tem, esses dias até um amigo meu, que é político, começou a pré-campanha e tal, com chapéu na cabeça, falei, cara, você anda quatro anos, com o cabelo ao sol, ao vento, agora, quando se fala em eleições municipais, o chapéu sai, todo o cabelo. Meio ano de chapéu. Ah, mas é que eu, não consigo fazer campanha sem chapéu, então, é aquela coisa que remete a um passado, tão, sabe, passado, passou, está lá, como, então, eu comparo, assim, você criar uma imagem política, como se fosse, é, você tem cara limpa, você acordou, ah, eu sou a Letícia, né, aí, você vai pro teu espelho, você começa a fazer a tua transformação, então, pra mim, tem setes políticos, que fazem isso, entendeu? Maquiagem. Exatamente, pra sua eleição. Ou, então, você está acostumada, a andar de salto, ter, né, a tua roupa mais, estilo mais, social, vamos assim dizer, né, e aí, você vai, de repente, eu conheço, eu conheço, é, ah, não, eu sou, sou candidata, eu sou pré-candidata, né, nesse período, aí, lá vem o tênis, lá vem a calça jeans, lá vem a camiseta, quer dizer, você acaba se descaracterizando, então, eu acho que nisso, o eleitor, ele tem que estar muito atento, entende? Porque, poxa, durante o meu dia a dia, eu sou uma pessoa, não sei quantos, dias do ano, mas agora eu sou candidata, então eu vou me igualar, vamos assim dizer, achando que aquilo vai ser a porta de entrada, para chegar em uma periferia, em algum lugar, não é nada disso, né? Não, porque, eu sempre bato muito nisso, porque não adianta buscar, já buscaram posturas, vinhas, assim, ah, você tem que andar mais, tem que andar mais simples, tem que haver um carro, ou a, enfim, a forma, tem que falar mais a linguagem do prato, do povo, claro, eu não vou falar em termos técnicos e jurídicos, não, mas, assim, eu vou me comunicar da forma que eu me comunico, então, eu não vou falar, às vezes, exatamente, igual aquele outro candidato, né? E, ainda é uma cultura, uma questão, né, de percepção de tipos, de políticos, lá nós temos um político que é muito lembrado, que é, que o pessoal fala muito, eu não conheci, mas que é o, né, o Terce Brulini, que é uma referência, eu conheci, eu acho que, assim, pelo que conto, ele era único também, né, mas, assim, não adianta, podem ter números, ninguém nunca vai se filmando assim, pra mim, né, então, eu acho que o principal é você ser verdadeiro, você ser natural, aquilo que você é, ter personalidade, porque depois, as pessoas, a política ali, o período eleitoral, ele vai passar, e você precisa, assim, se manter o mesmo, ter a mesma essência, ter o mesmo jeito, porque você continua, observando a sua luz, se você continua, e as pessoas continuam observando você, né, então, você tem que ter, eu acho que hoje, mudou bastante, acredito, e é bem interessante, eu gosto, ainda, dessa questão, de falarem, às vezes, que é patricinha, porque geralmente, quem fala isso é oposição, vocês viram que ela adora, ela está falando, ser patricinha, é que a oposição não vai poder, mas não ofender com isso, porque agora ela não está, ela sumiu, porque é interessante, que eu chego, nas casas das pessoas, eu converso, e eles falam, nossa Letícia, mas você é tão diferente, do como falaram que você era, me falaram que você era assim, me falaram que era assim, mas, o que conta, é diferente do que você conhece, a percepção, e é muito bom, assim, porque é nítido, a forma das pessoas, como elas começam a te olhar, então, é tudo, é intriga da oposição, isso daí, a única coisa ruim nisso, é que as pessoas, elas estão acostumadas, a ouvir, e reproduzir, sem saber o que está falando, então, nesse sentido, o teu contato, cara a cara, como dizem muitos, a política do olho no olho, isso é muito importante, porque desmistifica, e falando disso, ontem ainda, eu fiz um sabafo, nas minhas redes sociais, sobre um pouco disso, assim, dessa questão, da imagem, da questão das vontades, porque daí, pesa um pouco disso também, de fato, de ser jovem, muitos acham que eu sou uma marionete, não, então, e ontem, e a questão da patricinha, e a questão de várias coisas, né, e eu fiz um desabafo, e ali, eu recebi muito retorno das pessoas, falando, Letícia, vocês já me falaram muito isso, e é tão importante, que você compartilhe isso com as pessoas, que você fale, esse teu ponto de vista, e que você fale, que isso não é ofensa, é porque, então, não tem no que bater, que seja relevante, né, mas, assim, não, vários falam, assim, as pessoas falando nessa percepção mesmo, sobre mim, o que contava, e o que hoje elas veem, e que elas enxergam, falam assim, nada melhor, se tirar suas dúvidas, conhecendo a atenção, com certeza, bom, hoje você se coloca, mais uma vez, como pré-candidata a prefeito, hoje, mais uma vez, o que você, vai fazer de diferente, do que você fez na primeira, como postura, não, como todo, né, uma, você já está em pré-campanha, já, então, vamos, então, vamos pegar, hoje, né, o que você está fazendo, diferente, do que você fez, na primeira, você já tem um mandato, você já teve, já teve um mandato, você já teve, é, experiência, eu acredito que um amadurecimento, né, com certeza, amadurecimento, essa bagagem aí, política, é a maior delas, que hoje eu carrego comigo, então, assim, é, diferente, agora, as pessoas precisam ter a percepção, de que eu não sou mais uma menina, a carinha não ajuda, mas, assim, as pessoas precisam ver, que eu tenho capacidade, competência, e tenho uma bagagem, se pedem uma bagagem, uma experiência, hoje eu tenho essa bagagem, então, e o contato, com as pessoas, é fundamental, para que elas percebam, essa bagagem, que a gente tem, essa capacidade, então, de diferente, o primeiro passo, assim, que eu tive comigo, foi colocar isso, como fundamental, para que as pessoas, tenham essa percepção, para que as pessoas, consigam ter acesso, e ver realmente, quem eu sou, né, e tudo isso, que eu construí, tanto como vereadora, explorando mais isso, que talvez, lá atrás, eu não explorei direito, né, contando meus feitos, e hoje, meus feitos, assim, como vereadora, e hoje, as pessoas, por muitas vezes, falam, nem sabia, então, expõem, com fatos, com provas também, né, não só contando, e principalmente, a comunicação, né, contando quem a gente é, então, essa é a primeira ferramenta, diferente. A segunda, é, hoje, nós temos um grupo, mais encorpado, mais estruturado, então, todas as decisões, a gente conversa com o grupo, respeita, todos os posicionamentos, mas, hoje, eu tenho, é, continuo tendo um posicionamento, ainda mais incisivo, então, não é que eu decido as coisas, mas, eu coloco as minhas vontades, principalmente, como prioridade, até porque, a gente que vai estar, um ano, colocando a cara, a cara, as pessoas, sabe, e, então, esse, posicionamento, é a primeira coisa, que eu faço diferente da passada, é, mantendo a minha essência, mantendo quem eu sou, e colocando, conversando muito com as pessoas, na passada, eu vejo que, talvez, houve uma falha, é, nossa, é, como isso, muito tarde, porque, essa, não era mais pré-campanha, já era campanha, né, e, agora, não, nós estamos já fazendo diferente, tem todo um planejamento, é, né, político, ali, todo um planejamento de campanha, pré-campanha, aliás, que nós estamos fazendo, e, principalmente, desse, que eu nunca parei, mas, agora, no ritmo mais intenso, justamente, vindo das pessoas, conversando com elas, que é muito extenso, então, nós temos uma dificuldade interior, e, além de tudo isso, para a construção, ali, do plano de governo, nós estamos, já fazendo um plano de governo participativo, então, eu vou nas comunidades, a gente faz reunião com as lideranças, e, a partir disso, a gente vai, as demandas, porque não tem como eu falar em política pública, e um município que seja eficiente, que ele, né, tenha, atendo aquilo que as pessoas esperam, numa gestão inovadora, que é aquilo que eu me percoço a fazer, sem ouvir o que, de fato, vai resolver o problema da vida das pessoas, e aquilo que elas almejam. Tá, você já está pensando em, concorre com este ou aquele, principalmente, na questão da vice, porque hoje o vice nunca foi tão valorizado, oh meu Deus, oh meu Deus, a maioria dos municípios, está sendo uma briga de foice, por conta dos vices, por conta dos vices. É, os vices, falar que é bom, porque vai valorizar muito o papel do vice, sim, né, depois, para que seja participativo, para que, enfim, e hoje nós temos sim, a gente tem uma parceria com o Grupo Solidariedade, que é o partido do ex, né, do falecido prefeito do Turino, e temos uma boa conversa com outros grupos, como o PDT, como o MDB, uma parcela do MDB também, e hoje nós temos vários nomes de vice, também, dentro do PSD. Então, nós temos, por exemplo, o ex-prefeito Deco, que foi um prefeito aí, que, né, meu amigo, seu Deco, profissional, que foi um prefeito muito bem, foi, foi, eu, né, e que, hoje, a palavra do que existe no Pinhão, hoje, assim, a praça, o posto de saúde, as escolas, enfim, a, foi, a primeira praça do Pinhão, primeira praça do Pinhão, foi, é, resquício do Deco, então, é um prefeito que, lá, com todas as dificuldades que tinha, que não tinha hoje essa demanda, que tem tantas demandas de recursos, ele, é, colocou o nosso município com grandes avanços, e ele é um dos nomes, sim, possíveis de vice, nós temos outros nomes também que se colocaram à disposição, e o vice, ele vai ser colocado a critério das pessoas, então, o povo do Pinhão, que vai nos dizer quem é o vice, né, através da pesquisa, através dessa avaliação das pessoas, pra que a gente possa compor uma chapa que seja, é, aquilo que esperam, que seja para o Pinhão. É, a mesma coisa de pesquisa, tal, é dito pelo atual prefeito, né, que quem vai escolher é o povo do Pinhão, então, o povo do Pinhão que sabe escolher, mas eu queria te contar uma história, eu vou contar aqui, se eu der, eu acho que o senhor não lembra, mas eu, memória fotográfica, é, uma vez ele estava, a gente sempre se encontrava, assim, em eventos, né, e a gente foi, estava num buffet, eu estava atrás dele, e ele me puxou pela mão, assim, daí, tinha a mesa dele, de salada, né, e eu não tinha pego o rucu, ele falou, Cristo do céu, pegue, diz que é louco de bom, onde a gente comer, tá na moda, eu nunca esqueci, cada vez que eu chego no buffet, que tem o clube, vem animado, não sei, ele não deve lembrar disso, mas, na memória, assim, o senhor Zéca, é interessante, assim, a política é incrível, né, o poder que ela tem, porque ele estava lá, quietinho, passado, em mais de 16, 20 anos, fora da política, e aí, de repente, volta, né, aí surge o nome dele, e eu falo assim, e ele, meu Deus, ah, inicialmente, ele fala, porque eu não quero saber, não quero saber a política, não, já dei minha contribuição, agora, tá, tá animado, mas é muito bom, né, porque assim, isso também, que a resquisa é de um trabalho bem feito, é, que as pessoas têm consideração, é recorde, e é, mas é bem interessante, fazer um mosquitinho na política, depois que ele, não, não, esqueça, não, tem volta, esqueça, esqueça, bom, eu espero voltar a falar com você, durante a campanha, né, aí, pra gente falar de propostas, aí, já, com tua chapa montada, e, acompanhar toda essa, caminhada, né, principalmente, é, nessa época, que as mulheres, graças a Deus, estão, né, se conscientizando, que tem que participar da política, realmente, e o que a gente espera mesmo, é que as mulheres passem a valorizar as mulheres, né, é, hoje nós temos, nós somos a maioria do país, menina, isso que eu ia falar, nós somos a maioria do país, a maioria dos eleitores, nós estamos na maioria dos comércios, a gente está na maioria da educação, no campo, em tudo, em tudo, mas nós precisamos olhar uma para as outras com, assim, com amor, com união, enquanto a gente olhar uma para as outras com desunião, tentando diminuir aquela mulher, né, você colocando, estendendo a mão para aquela mulher, fazendo parte da política, falou assim, não, você acha, porque política tem o dom, política tem essa afinidade também, às vezes você não quer se envolver diretamente, mas apoia aquela mulher, né, que pode se representar, que vai ter voz ativa, falou, não é uma guerra de mulheres contra homens, pelo contrário, não, pelo contrário, mas tem dores, Cris, que só nós, mulheres que a gente passa, a mobilidade da mulher, da política, não é diferente, então hoje um candidato homem, ele tem muito mais facilidade, né, de vir aqui, vir para a Bapá, voltar para o Pinhão, ir lá, ir no bar, não, é tudo, é mais fácil, para nós não é tão mais fácil, né, e quem dirá as mulheres, então, que tem uma jornada aí, com filhos, né, com marido, assim, então, é mais difícil, mas a gente precisa olhar uma com as outras, assim, pensando, poxa, ela vai falar por mim, ela sabe as minhas dores, eu posso contar para ela aquilo que passa, para ser pensada políticas públicas, para as mulheres, se a gente tivesse mais mulheres na política, com certeza, nós seríamos bem, bem as mulheres agredidas, sim, porque teriam mais... E nós temos aí, a violência na... na política, no gênero, né, a política de gênero, né, esse gênero, eu até mandei para... Essa amiga menina que está aqui junto, ali no Facebook, colocaram, e começou, já o homem já falou assim, a mulher na política não serve para nada, a violência política já começou aí, mas é porque as percepções das pessoas, é que a mulher só serve para cuidar do lar, mas talvez não enxerguem que o lar como um todo, a mulher consegue dar conta disso e muito mais, daquilo que ela se propõe a fazer, dessa visão mais ampla, né, sobre as pessoas, e além de tudo, dessa visão de amor, uma visão mais humanizada, isso é de nós, mulheres, do nosso instinto, então nós precisamos, principalmente, olhar para a candidatura de mulheres, como olhar diferenciado, se olhando como mulher, se olhando, né, como alguém que pode falar por você, dar voz para nós, pensar em projetos, em políticas que vão nos atender, ou atender nós, ou atender nossos filhos, e eu sou assim, todas as mulheres hoje que se colocam lá, como pré-candidatas, sejam elas da minha base ou não, eu sempre tento conversar com a maioria delas, porque eu falo, fico feliz, e não penso que eu estou falando para você, para te agradar, não, pelo contrário, porque eu acredito muito, que a gente pode ter agora, nessa eleição, a maior composição de mulheres, na Câmara de Vereadores lá, e que vai ser fundamental, para a gente poder sentar aqui, discutir, nossa, que bacana, sabe, então, as mulheres precisam, buscar essas informações, as mulheres precisam deixar com que, de lado, a rivalidade feminina, porque ela só nos coloca, a passos, aí, para trás, não é positiva, para nenhuma de nós, então, não é por mim, não, é por todas nós, por todas, por todas nós, sabe, bacana, menina, eu quero te dizer assim, que eu não vejo mais em você, uma patrocínia vazia, vi, eu te falei com isso, que as pessoas falaram, não, porque eu te confesso, então, quando, agora, na política, assim como, própria da profissão, você vem acompanhando os municípios, assim, durante todo o tempo, aí, então, você procura saber, né, ah, mas e como que é a fulana, como, e eu não lego, o que disseram, ah, a Letícia, a Letícia não fala assim, é uma menina mimada, não sei o que, dizem mesmo, existe isso, galera, nada, nada disso, por trás da patrocínia, tem uma mulher forte, não vou dizer guerreira, pelo seguinte, eu falei, nós mulheres, estamos cansadas de ser guerreira, eu falei, gente, eu não quero ir para a guerra, eu quero paz, eu quero paz, eu quero doce, não quero ser guerreira, de jeito nenhum, né, eu quero levantar, a bandeira branca, então, uma boa sorte, na tua caminhada, fico muito feliz pela tua ousadia, né, por toda essa trajetória, porque é disso mesmo que o nosso país precisa, que as pessoas precisam, e eu costumo dizer que a gente vive num município, é aqui que estão nossas dores, nossos amores, nossos desamores, né, então, tudo começa aqui, o município é apenas uma célula na formação do país, né, então, eu considero, eu considero, assim, os mandatários, entre aspas, porque a gente acaba absorvendo até essa linguagem, né, impositiva, né, ninguém manda em ninguém, né, mas quem conduz os destinos do município, né, é muito importante, é mais importante do que tudo, porque é aqui que está, né, é aqui que está, então, eu fico imensamente feliz, assim, de ver aqui, né, Pinhão, município conservador, e que tem uma mulher aí que está empunhando o saldoleiro, né, é, e que começou cedo, né, aí é que é, né, aí é que eu acho que está a essência mesmo, né, exatamente, eu brinco, assim, que hoje, olhando, me olhando no espelho, assim, é fazendo aquela atividade diária, que todas as mulheres deveriam fazer, né, nesse olhar no espelho e para o amanhã, e fazer uma reflexão sobre quem você é, o que você quer, o que você espera, é, ontem, eu me olhei e pensei, e pensando, meu Deus, né, 26 anos, que às vezes para uns é muito, para outros é pouco, enfim, e que a gente tem tanto a aprender diariamente, né, mas há 7 anos atrás, com meus 18 anos, o que passou pela minha cabeça, esse mundo que eu vivo hoje, né, que, assim, é desafiador diariamente, porque você tem que provar a tua capacidade, a tua competência, diariamente, sabe, e agora, principalmente nesse período, né, de campanha, de campanha, a intensidade é maior, você precisa diariamente provar, que você é competente, não é a tua idade, não é o fato de você ser mulher, não é o fato de onde você veio, que isso te diminui, então é uma caminhada muito desafiadora, e esse alerta, para os eleitores, no geral, mas principalmente para os eleitores do Pinhão, que eu tenho pedido para serem feitos, analisem, assim, tem que deixar um pouco, a questão pessoal de lá, não é mais pensar no município, não olhar a questão de ideologia, meu Deus, já é tão ultrapassado, eu pensei, é uma pena que isso voltou muito forte, lá, nas eleições, mas, né, essa polarização, mas é tão ultrapassado, meu Deus, a gente precisa olhar pessoas, a gente precisa olhar para frente, olhar para cima, até partido político, né, hoje está totalmente descaracterizado, hoje você tem que se filiar, num partido, porque você precisa, né, a legislação eleitoral exige, exige isso, é o pessoal mesmo, exatamente, olhar as pessoas, é o que você acredita, né, buscar se formar, hoje nós temos uma ferramenta muito boa, que é o São Celulares, ali, para a gente buscar informação, tem qualidade também, sim, e buscar, entender mais um pouquinho, aquilo que a gente espera para o município, não pensando em quatro anos, mas pensando em quarenta, que é esse tipo de política pública, que nós precisamos pensar, enfim, para todos esses meios, e eu agradeço mais uma vez, você, pelo convite, por estar aqui, por poder contar um pouquinho da minha história, um pouquinho do nosso pensamento, aquilo que a gente tem olhado, confesso que esses momentos, assim, eles nos dão um pouquinho de mais gás, assim, para seguir na caminhada, para não desistir, para manter naquilo que a gente acredita, no propósito maior, e seguir em frente. Pois é, valeu a nossa conversa, esse bate-papo gostoso, aí, quero que você volte outras vezes, né, a gente vai estar acompanhando toda a sua caminhada, como está acompanhando a caminhada, de vários outros candidatos, e, por favor, né, Viva as Mulheres, Viva as Mulheres, na paz, gente, nada de guerra, chega de guerra, equilíbrio, equilíbrio, discernimento, sabedoria, sabedoria, não é sobre um ser bom, um ser ruim, um ser mais forte, um não, não, é sobre a equidade, isso que tanto pede, nossa, e como a gente pede, mas a gente chega lá, chega lá, bom, obrigada mais uma vez, a você que nos acompanhou, que fez parte, indiretamente, desse bate-papo, né, espero que você tenha gostado, eu quero lembrar a vocês, que, bem de boa, gente, o primeiro podcast, ele começou para ser apenas uma vez por semana, às sexta-feira, às 19 horas, já no segundo, nós já tivemos que mudar para três vezes por semana, porque o primeiro explodiu, o segundo também explodiu, o terceiro explodiu, vai continuar explodindo no bom sentido, né, que seja semente para novos horizontes, que as pessoas sejam cada vez mais politizadas, justamente, justamente, mas eu quero agradecer a você, então, continuem nos acompanhando, segunda, quarta e sexta, às 19 horas, pelo portal RSN, pelas nossas redes sociais, inclusive, pelas minhas, e, nas plataformas de áudio, que você preferir, então, continue ligado, eu encerro aqui mais um, papeando com Cristina Steschi, e continue ligado no seu portal, www.redesuldenoticias.com.br, eu quero agradecer a Lili, que está aqui comigo, mais uma mulher, aqui, mostrando o seu potencial, e aos assessores, né, eu não perguntei o nome, eu quero que você diga, da tua mãe, é, eu vou agradecer aqui, o Matheus, então, o Matheus, que está fazendo a parte da fotografia, a filmagem, já, da pré-campanha, né, Matheus, nossa, nossa riqueza, pelo reação, tá vendo, a ele, minha amiga, sempre junto, e minha mãe, imagine, ai, eu estou devendo uma coisa, eu falei, que, lá no comecinho da entrevista, que eu ia dizer, o que o médico, disse para a mãe dela, quando, falou, olha, você está grávida, mas eu tenho dinheiro, ele falou, que a Letícia, era um presente de Deus, e olha aí, ó, então, isso significa, na minha opinião, é uma missão que você tem, e a tua missão, você já sabe qual é. Vencendo todas as barreiras, e Cris, eu vou deixar registrado, uma coisa aqui, passando a campanha, e se for para ser aquilo, que é, eu um dia, vou retornar aqui, contando um, um testemunho para você, do, mais um deles da minha vida, e de toda essa missão, desse propósito na política. Que bom, fica nos devendo, vou cobrar. Bom, então, bye bye, Tchau.